e hoje você vai aprender a fazer o incrível pão ouro branco esse pão é muito macio muito fofinho muito gostoso e macio inclusive no segundo dia fique comigo até o final deste vídeo e veja aprenda o passo a passo para fazer esse pão aí na sua casa também olá sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free aqui postamos receitas semanalmente todas elas sem glúten hoje é dia de pão ouro branco esse pão é feito com feijão branco cozido maravilhoso vocês não têm noção do que é esse pão muito gostoso para você comer simplesmente puro ou como sanduíche é fantástico e muito fácil de fazer porque ele é feito com um mix de farinhas 2 do Chef Gluten Free quer coisa mais fácil do que essa pegar feijão misturar com mix e aí você já tem um pão muito bom e para iniciar essa receita nós vamos começar pelo liquidificador separe 200 gramas de feijão branco cozido e escorrido bem escorrido pegue dois ovos coloque no liquidificador e agora coloque o feijão branco triture até obter um creme bem fininho reserve vamos para nossa esponja de fermento em uma vasilha adicione 7 gramas de fermento biológico seco e instantâneo uma colher de sopa de farinha de arroz estou usando farinha de arroz branca e uma colher de sopa de açúcar da sua preferência misture adicione 3 colheres de sopa de água morna misture novamente cubra e reserve pegue 10 gramas de linhaça tanto faz dourada como a marrom triture em ponto de farinha bem fininho e reserve aqui eu quero te dar uma dica você sabe porque pode triturar a linhaça na hora que vai fazer a sua receita simplesmente porque a linhaça é muito rica em ômega 3 e ela se oxida muito rápido se você triturar a linhaça e guardar ela vai se oxidar e vai dar aquele ranço de cheirinho de peixe e também vai dar um sabor amargo você não quer estragar a sua receita e além do que você quer aproveitar todos os nutrientes na íntegra então sempre triture a sua linhaça na hora a quantidade exata que você vai usar na sua receita bora continuar vamos para o nosso mix massa propriamente dita em uma bacia adicione 300 gramas de mix 2 do chefe gluten free e aqui eu já tenho na bacia da própria batedeira as 300 gramas de mix e se você quer a receita do mix de farinhas o link está aqui na descrição no nosso blog chefe gluten free ponto com ponto br tem todas as nossas dicas de como preparar o mix 2 do chefe gluten free adicione as 10 gramas de farinha de linhaça que nós acabamos de triturar 5 gramas de fermento químico batedeira exatamente aquele que usamos para bolo meia colher de chá de sal marinho e agora é só misturar adicione também a esponja de fermento vamos olhar olha nossa esponja está belíssima vamos acrescentar uma colher de sopa de vinagre de maçã e o nosso batido de feijão com os dois ovos e agora é só levar para a batedeira ou se você preferir pode continuar batendo na mão mas lembre-se de bater bem que a sua massa precisa ser bem misturada e também precisa incorporar ar vamos bater e adicionar água aos poucos eu separei 200 ml de água mas vamos adicionar aos poucos possa ser que você tenha um feijão mais úmido do que o meu então você vai adicionar menos água pode ser que o seu ovo seja menor do que o meu então você vai adicionar você vai adicionar menos água ou vice-versa então vá observando o ponto da massa e eu no total utilizei os 200 ml de água vamos acrescentar aqui o nosso azeite são 30 ml de azeite e lembre-se como a goma xantana já está no mix de farinhas hoje nós vamos colocar o azeite puro bata e observe o ponto dessa massa enquanto ela estiver dura você precisa acrescentar líquido o ponto dessa massa é esse é uma massa muito pegajosa mas ela é leve é fácil de você levantar com a espátula e essa minha espátula é uma espátula de silicone que é molinha então tem que estar fácil agora vamos passar para a nossa forma eu vou usar uma forma que mede 25 cm de comprimento 11 de largura e 7 de altura unte com azeite e polvilhe farinha de arroz branca agora observe que a massa cai na forma mas ela não se espalha vamos usar uma colher de sopa molhada para modelar esta massa na forma e agora é só finalizar com sementes de girassol mas fique à vontade para usar o grama semente ou simplesmente não usar agora vamos cobrir e deixar a nossa massa fermentar vamos deixar o nosso pão crescer e eu vou usar esse saco vou fechar aqui e vou deixar um espaço para massa crescer sem que encoste e enquanto o nosso pão cresce eu quero convidar você para participar do nosso canal lá no telegram desafio 30 dias sem glúten por lá você tem acesso a todas as informações em primeira mão e também pode participar de um grupo específico onde nós conseguimos conversar você pode falar diretamente comigo para tirar as suas dúvidas e também postar o resultado das suas receitas daqui do canal eu vou amar inclusive se ficarem muito bonitas mesmo eu vou publicar aqui na comunidade do nosso canal mostrando para todo mundo a receita que você reproduziu o link está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo ou então simplesmente foque a câmara do seu celular para este código que aparece aqui na tela vamos olhar o nosso pão uau olha que lindo cresceu muito e eu esqueci de te falar enquanto o nosso pão cresce a gente já liga o fogo o forno para pré aquecer na temperatura de 200 graus porque assim na hora que a gente levar o pão para assar o forno vai estar na temperatura ideal porque o forno faz toda a diferença do seu pão ficar bonito fofinho ou afundar e ficar solado ok então sempre que o seu pão começar começar a fermentar você já liga o forno para pré aquecer o forno precisa estar na temperatura correta na hora que você levar o seu pão para assar vamos levar o nosso pão para assar e aqui eu vou marcar de 30 a 40 minutos na temperatura de 200 graus mas fique atento ao aroma a coloração e ao teste do palito espete um palito no centro do seu pão se sair seco é porque ele já está pronto vamos verificar uau nosso pão está lindo gente o cheiro que está aqui é encantador é maravilhoso dá vontade de tirar esse pão do forno e já comer mas essa é a hora mais difícil temos algumas etapas antes de chegar a esse momento vamos retirar do forno deixar que ele esfria um pouco descolar o pão das paredes da forma e aí desenformar sobre uma grade e ele vai terminar de esfriar nessa grade para o seu pão não afundar você nos primeiros 10 minutos coloque ele de lado depois vire para o outro lado e vá virando até que ele fique completamente frio assim você vai ter um pão frio bonito com a sua altura mantida e os seus alvéolos perfeitos nosso pão já esfriou vamos cortar uau está muito muito macio ele ficou muito bem assado esse pão está muito gostoso fez essa capinha muito crocante por fora mas esse miolo está denso macio olha que maravilha é uma verdadeira joia esse pão ouro branco ele é dos céus olha que coisa mais gostosa e agora eu vou montar o meu sanduíche você gostou desse vídeo gostou dessa receita viu como é prático feijão arroz e ovo tá feito o seu pão então dá um like nesse vídeo compartilha com seus amigos com as suas amigas com todas aquelas pessoas que precisam levar uma vida mais saudável que gostam de coisas gostosas e querem coisas diferentes no seu dia a dia se você é novo aqui no canal está chegando agora já se inscreve e clica nesse sininho do lado para ser avisado na próxima receita espero te ver lá no grupo e também no próximo vídeo agora eu vou fazer o meu sanduíche tchau